E essa música é de Zé Ramalho Internacional para a Glória de Deus Artista Góspio personalizar, Deus está com você Artista Góspio personalizar, Deus está com você Vamos evangelizar, vamos evangelizar Vamos evangelizar, vamos evangelizar Artista Góspio personalizado, aqui não se paga Artista Góspio personalizado, aqui não se paga Nem cobramos nada de você Só ganhamos almas para Jeová gerê Nem cobramos nada de você Só ganhamos almas para Jeová gerê Só ganhamos almas para Jeová gerê Ganhando almas para nós sermos abençoados Jeová gerê Jeová gerê Vem cuidado de mim E E